Aos de ti que vem do céu a eterna luz Cada dia bem mais perto desse dia Cada dia bem mais perto de Jesus Perto, perto, muito perto, perto Cada dia bem mais perto, perto, perto Muito perto, perto Cada dia bem mais perto Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Diz que as nuvens chegam Aos de ti que vem do céu a eterna luz Pois sozinho não vai encontrar Só Jesus Só te pode ajudar Pode me ajudar É a única saída Eficaz A saída Aos de ti que vem do céu a eterna luz E em cada flor Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem dos meus tropeços Aos de ti que vem do céu Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Aos de ti que vem do céu a eterna luz Amém. 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 O Tom também tem muito a agradecer. As gravadoras, aos compositores, aos músicos, aquelas pessoas que nunca aparecem, mas são muito importantes, o pessoal do som, a equipe de apoio e as rádios. As rádios que levam as nossas músicas a milhares de pessoas como você. Edson, quem escuta você falando de rádio, pensa, nossa, o Tom de Vida começou em 89, 90, já cantando em rádio. Não foi bem assim a história não, mas como é que foi o negócio da rádio? Você lembra aquela primeira vez que tocou Tom de Vida numa rádio? A gente quase morreu do coração. Foi uma emoção. Não foi na educadora, sim, mas foi uma rádio. Transamérica, não. Cara, mas foi uma emoção muito grande. Eu tenho, não, vou te mostrar. Vamos reproduzir aqui. Foi mais ou menos. Vamos reproduzir. Eu tenho um rádio aqui. O que aconteceu? O rádio. O rádio era um pouquinho mais novo que esse, mas... Está aqui. Aí. Aqui, beleza. É um rádio muito bom. Por favor, tira o pé. Power Play. Aí. 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 É educadora. Não, não é essa essa. Tira daí. Matou a bola no peito. Vai o Corinthians para cima do Palmeiras daqui a pouco. Não. Esse está aqui. Esse está aqui. Mas era o Mengão. Era o Mengão. Era o Mengão. Muito boa noite para você. Agora 22 horas mais 27 minutos. Maravilha. Muita música chegando para você daqui a pouquinho, hein? Lembrando que é a hora oficial do Brasil. Você que está pondo o dedo aí no botão. Tira o dedo, meu filho. Atenção. Daqui a pouco muita música para você. Tom de Vida 10 anos. A gente vai fazer uma retrospectiva demais. Agora 22 horas mais 29 minutos. A hora oficial do Brasil. Daqui a pouco também a sua ligação vale muito aqui. É 019, você já sabe, 865, 8000 ao telefone do IASP. Daqui a pouquinho, valendo uma promoção por lá. São 10 anos de vida, são 10 anos de história. E você que está de norte a sul do Brasil ligado numa só voz, a voz é esperança. Foram duas guerras de grande repercussão com o envolvimento internacional. Foi um impeachment. Saímos da hiperinflação para o real. Perdemos Lady Di e Ayrton Senna. Multiplicaram-se as invasões e o sem terra, sem teto, desempregados. E também registramos grandes avanços tecnológicos na área de medicina. Mas também surgiram novas doenças. Foram três Copas do Mundo. 90, 94 e 98. O Corinthians continua perdendo. E o Flamengo continua tentando. Enquanto isso, na sala de justiça, o Palmeiras e Vasco dão show de bola. É, e no IASP foi construído o Auditório Alete Afonso. Coral e Tom lançam seu CD no Teatro Het. Nasce Lucas Soares e Lineu. Aprende a lavar louça e trocar fralda. Zé troca dez vezes. O Zé troca dez vezes de namorada e foge para a Argentina. Jeta reprova três vezes o primeiro ano do segundo grau. E tenta especialização nos Estados Unidos. O Brasil consome 50% a mais de sorvete. 30% é por conta do pastor Irineu Rosales. Mas isso é incrível. Pimba! Se torna preceptor do IASP. É, e olha só. Tem ainda a frase da década. Uma gatinha disse para o professor David. Tio, aperta 21. Legal, bom demais. Enquanto tudo isso acontecia, o tom de vida nasceu, cresceu, amadureceu. E hoje podemos perceber os seus incríveis resultados. Está aí, está liberada a linha para você. Você já sabe, hein? 024-525-13478. Anote se você for capaz, né? 525-13478. Você pode ligar. Peraí, peraí, peraí. Vou pegar o telefone. Telefone no quarto 54-1992, hein? Atenção. Vou repetir o telefone para você, hein? Vamos ligar. 21, tem que ligar o 21 na frente, hein? Eu quero pedir uma música. Peraí, com licença. Anote 024-525-134328, ok? Segura. Estou falando com quem? Jeta. Ô, Jeta, meu filho, isso é nome é vingança. Essa rádio aí, ó. Legal, 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 legal. Alô, alô, alô. Estamos comemorando aí dez anos de Tom de Vida. Você tem alguma pergunta a respeito do grupo, hein? Esse Tom de Vida está fazendo dez anos? Olha, rapaz, e vocês tiveram sorte porque aqui, por perto, está... estou vendo, parece, aqui, o Lineu. Deixa eu ver se é ele. Ah, ele vai estar aí mesmo. Ah, Lineu. Aí é muita emoção para mim. Eu não aguento isso. Fala aí, Magro. É, estivemos fora do ar por falta de energia elétrica em nossos estúdios. Estou tremendo aqui. Maré. O cara é o Maré. Muito bem, qualidade digital. Já estamos ajoelhados e é bom demais, podemos conversar com você. Esse é o primeiro estúdio no mundo, né, que a gente fica ajoelhado para conversar, não é isso? Você fala... Maravilha. Fico muito feliz de tê-la aqui. Santinha no ar. Tudo bem, Lineu? Boa noite, Lineu. Boa noite. Boa noite a todos os amigos do IASP, dos amigos da rádio. Boa noite, Zé. Boa noite, Geta. Boa noite. Ô, 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 Zé. Oi. Diz aí. Você quer fazer alguma pergunta para o Lineu? Aproveite a oportunidade, hein? Como jovens da nossa idade, um pouquinho mais e um pouquinho menos, né, Edson? Conseguem, assim, gostar tanto desse tipo de música religiosa? Uma coisa que deixa a gente intrigado. Alô, amigo ouvinte. Alô, você. Eu não sabia que ele era tão brega, assim, mas vai continuar. Que decepção. Olha, eu acho que a música não é o fator principal. O fator principal sou eu. Eles gostam tanto de mim, rapaz. É uma coisa impressionante. Ô, ô, Zé. Ô, Zé, eu quero saber se você está sozinho, se tem alguém com você, um amigo, uma namorada, sei lá. Ah, como é que é? Não é namorada, não, viu? É o Jeta. Ô, Jeta, legal. Você quer fazer alguma pergunta sobre o tom de vida para o Lineu aí? Fica à vontade. É, eu gostaria de saber como é que ele... Como é que ele faz as músicas? Ele... Pra onde ele vai? Se ele tem algum jeito especial de fazer música? As músicas, elas são feitas basicamente em cima de projetos. Às vezes as pessoas ficam pensando, como é que a gente vai compor e tudo mais? É, geralmente tem um projeto, uma semana de oração, um congresso, alguma coisa nesse sentido. E então, em cima de um tema, a gente cria alguma coisa. No caso do tom de vida, às vezes existe a necessidade de alguma música para algum CD que seja com algum tema específico. E então é assim que vão surgindo as músicas. Cara, que legal, não. Não pensei que era tão criativo. Muito bem. Nós queremos... Queremos agradecer em nome da Novo Tempo a presença aqui do maestro Lineu Soares. E vamos... Lineu, só quero fazer uma pergunta a mais. É... Tem uma moçada aqui da Velha Guarda e eles gostariam de saber se dá pra ouvir alguma música assim dos anos 60, 70, tipo Reitonify, alguma coisa assim ou não? Estão pedindo... Estão pedindo isso aqui no Aston, pessoal? É... Nosso amigo, Edson Romero, ele é um... Nosso amigão. Ele... Ele é da... Eu conheço esse indivíduo, ele é da época, viu? É da época? Toca alguma coisa legal pra ele. Professor Irineu Rosales também gostaria de ouvir uma coisa. Pantera cor-de-rosa, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Tem jeito? Será que a gente tem alguma coisa aí nesse dia? Dá pra fazer ao vivo alguma coisa assim? Vamos tentar fazer alguma coisa. Beleza, maravilha. Segue pra você, Tom de Vida. Valeu demais. Boa noite. Agora 8 horas mais 19 minutos. Deixa eu mandar um beijo, um beijo, um beijo. Diga lá. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Pro meu pai. Pra você, Lineu. E pro meu preceptor querido, Mazaroff. Valeu demais. Pra você, música. Lá, 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 lá. Olhar os filhos no campo. E aprendei a viver sem temor. Olhar os filhos no campo. E aprendei a confiar no Senhor. Se o futuro se apresenta Como um ar devorador Esta flor tão pura prova A existência do amor É tão simples ser feliz Basta ser como essa flor Entregar-se totalmente Aos cuidados do Senhor Trai os filhos do campo Puro fruto do amor Em Salomão com seus encantos Se vestiu como essa flor Olhar os filhos do campo E aprendei a viver sem temor Olhar os filhos do campo E aprendei a confiar no Senhor Lírios do campo Lírios do campo Lírios do campo Lírios do campo Olhar os filhos do campo Acredito Você pode ter amigos se quiser Basta dar o seu sorriso se quiser Basta abrir seu coração e assim Sem mais aviso eles virão Se você quer ter amigos Não se esqueça de cantar Não se esqueça do abraço De abrir seu coração Não se esqueça de amar Você pode ter amigos Como irmãos Rasga apenas um sorriso e atenção Pra buscarmos onde estão E assim Sem mais aviso eles virão Você pode ter amigos Muito simples seja o... Yeah E aí E aí Aplausos Obrigado pelos planos Grandes sonhos Especiais pra mim Tu me guias Nos caminhos desta vida Ao teu lado Nada faltará Eu te amo Eu te amo Mais que tudo Quando forte, quando fraco Ao meu lado estás Agradeço Agradeço Ai querido Obrigado pelos planos Grandes sonhos Grandes sonhos Grandes sonhos Especiais pra mim Tu me guias Nos caminhos Nos caminhos desta vida Nos caminhos desta vida Mençam Em uma Canção Perto, perto, muito perto Perto, cada dia vem mais perto Tanto almejo ver Jesus naquele dia Vai querido, vem eterno Salvador Toda luz que sua face irradia Mostra o mundo, o poder de seu amor A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia vem mais perto desse dia Cada dia A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia vem mais perto desse dia Cada dia vem mais perto de Jesus Perto, perto, muito perto Perto, cada dia vem mais perto Perto, perto, muito perto Perto, perto Cada dia 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 Nosso novos todas as coisas Esse novo dia já vem Dia já vem Quero dar-te minha alegria Uma nova vida pra mim Sentirás a paz do meu reino Minha luz será teu calor Viveremos juntos pra sempre Na beleza do nosso amor Inじゃあ Viremos juntos pra sempre Viremos juntos pra sempre � Da beleza Do nosso amor Canta-me, calma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre honra e louvão Canta-me, calma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre honra e louvão Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto bênçãos na luz Sei que herdeiro sou de meu Deus Ele me leva à glória dos céus Canta-me, calma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre honra e louvão Canta-me, calma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre honra e louvão Rende-lhe sempre honra e louvão Rende-lhe sempre honra e louvão Canta-me, calma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre honra e louvão Foi lindo, mas dá pra ser um pouquinho mais Canta-me, calma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre honra e louvão Canta-me, calma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre honra e louvão O louvor O louvor é o sorriso da alma O louvor é uma fonte de paz O louvor é o sorriso da alma O louvor é uma fonte de paz O louvor é o sorriso da alma O louvor é uma fonte de paz O louvor é uma fonte de paz Louvor O louvor é o sorriso da alma O louvor é uma fonte de paz O louvor é o sorriso da alma O louvor é uma fonte de paz 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 O poder das trevas Te coloquei num lugar seguro Seu amor é sem limites Seu amor é sem limites Basta crer em Jesus Mesmo estando neste Seu amor é sem limites Basta crer em quem existe Seu amor é sem limites Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor é sem limites 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 Somente pela graça do Senhor Confiando na verdade Viverás na eternidade Somente pela graça do Senhor Somente pela graça do Senhor Do Senhor Amém I will celebrate Sing unto the Lord Sing to the Lord A new song I will celebrate Sing unto the Lord Sing to the Lord A new song I will celebrate Sing unto the Lord Sing to the Lord A new song I will celebrate Sing unto the Lord Sing to the Lord A new song A new song With my heart I will celebrate Rejoicing Oh my mind Focused on you With my hands With my hands raised Wings to the heavens That's all I yell Oh my heart I will celebrate Worshipping Celebrate Rejoicing Celebrate Sing I will celebrate Sing unto the Lord Sing to the Lord A new song A new song I will celebrate I will celebrate Sing unto the Lord Sing to the Lord A new song With my hands I will celebrate Rejoicing With my hands I will celebrate Focused on you With my hands Celebrate Celebrate Race to the heavens Na new song So I am Worshipping Him I will celebrate To them I will celebrate I will celebrate To the Lord I will celebrate Rejoicing I will celebrate I will celebrate To them Gonna be To them Je resid A CIDADE NO BRASIL 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 Minha vontade é te ver junto a mim Vem viver a paz sem fim Vem caminhar ao lado meu E assim, e assim Toma tua cruz Segue a Cristo Toma tua cruz Cada dia Pra que temer Pois Ele te ama Vem pra luz Toma tua cruz Vem pra luz Toma tua cruz Vem pra luz Toma tua cruz Segue a Jesus Ah, Jesus Minha esperança Minha esperança Está no Senhor Quero erguer minha voz em louvor e cantar Minha esperança está no Senhor Dia de noite em qualquer lugar Minha esperança está no Senhor Qualquer caminho por onde eu passar Minha esperança está no Senhor Quero dizer, vale a pena confiar Minha esperança está no Senhor Se existem motivos pra desanimar Se as nuvens escuras Se as nuvens escuras espalham o tempo Preciso aprender a sorrir e cantar Minha esperança está no Senhor Senhor Senhor, 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 Senhor Está no Senhor Senhor, 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 Senhor Está no Senhor Se a vida apresenta motivos pra desanimar A minha esperança A minha esperança está no Senhor Quero erguer minha voz em louvor e cantar A minha esperança está no Senhor Senhor Esperança Ele está no Senhor A minha esperança Esperança Ele está no Senhor Volta vai mudando Estas ações que vem se vão Muitas coisas permanecem Aquecendo o coração Nós vamos ser pra sempre Amigos do Senhor Vamos viver pra sempre Obrigados pelo amor Lado a lado em união Vamos dar as nossas mãos E viver a vida Como bons amigos Se as lutas da vida Parece que vão sufocar O amor Se os maiores problemas Parece que roubam A paz Viva a esperança Pois Cristo Estende a mão Sinta seu toque E entregue o coração Viva com Cristo E Ele vai se alegrar Com você Pra Deus Pra Deus Você é especial Pra Deus Você é especial Você é especial Ele guia os seus passos Ele guia os seus passos Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo De tudo E lhe dá o melhor Pois pra Deus Você é especial E lhe dá o melhor Nós somos a luz Nós somos a luz Nós somos a luz Nós somos a luz Do mundo Nós somos a luz Do mundo E brilha a nossa luz Entre os homens E glorifique a Deus O Pai E glorifique a Deus E glorifique a Deus O Tom de Vida Agradece a você Que nos ouviu Participou E caminhou conosco Durante esses dez anos Sem você Nada teria acontecido Muito obrigado Mas acima de tudo A razão de nossa existência Foi para louvar a Deus É por isso Que a nossa maior gratidão É para Ele O Pai Adeus 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 Seja a glória Amém. Amém.